Música Galera, nós que somos gamers já estamos acostumados a ficar lendo pérolas jornalísticas incríveis que alguém em algum lugar sempre acaba soltando nessa mídia gamer, né? A gente sempre fica sabendo de jornalista que fala alguma asneira, tenta se movimentar pra injetar alguma coisa de agenda em jogos que não tem nada a ver, falando de LGBT ou raça ou alguma coisa de machismo, whatever. E cara, normalmente sempre costuma ser coisa, sabe, besta, sempre costuma ser coisa tosca. Agora, a reportagem que a gente vai trazer pra vocês hoje, essa matéria de um website inclusive muito grande de jogos, chega a ser revoltante, cara, porque o título dela é literalmente dado por Desenvolvedores de jogos, é hora de parar de ouvir os fãs. Uma matéria dedicada a falar que o seu feedback, os seus comentários e aquilo que você pensa não deve mais ser ouvido pelos desenvolvedores de jogos, cara, porque você não tá mais ajudando eles, você tá atrapalhando eles. É um absurdo, eu não compreendo a lógica disso daqui, a gente vai passar isso pra vocês, pra vocês também, né, se revoltarem com a gente, né, não vamos sofrer sozinho. Galera, quem falou que vocês é o Lionel Central e agora é o White, a gente vai contar, né, essa história magnífica, mais uma pérola, né. Outro dia, outra pérola de algum jornalista gamer, né, entre aspas, jornalista gamer, que tá sempre aí falando bosta, né, sempre falando merda, né, cara, impressionante. Pois é, querido jornalista gamer, então quer dizer que a minha opinião sobre o jogo não importa. Muito bem. Então quer dizer que o consumidor que compra o jogo da empresa não pode opinar em nada, é isso? É isso. Vamos debulhar, então, essa matéria dele e, claro, dar a nossa opinião. Bem, galera, antes de começar, eu só gostaria de convidar vocês a se inscrever aqui na Central, a gente posta dois vídeos por dia de diversos assuntos gamers, um ao meio-dia e o outro às seis da tarde, portanto se inscreve e clica no sininho de notificações pra não perder os nossos uploads, beleza? Mas antes, vocês já conhecem a Majestuza Store? A Majestuza é gamer e aqui você encontra os produtos personalizados dos seus jogos e filmes prediletos. Olha só essa coleção de inverno, tem blusa do Spider-Man, Resident Evil e muito mais. A loja toda tá com frete gratuito, então checa o link na descrição pra conhecer a Majestuza Store, beleza? Enfim, a matéria foi postada no website VG247, esse que é um website de notícias do mundo dos jogos. Trouxe, inclusive, diversas coisas muito relevantes nos últimos anos, mas também trouxe pérolas, né? Pérolas controversas e também esse artigo de merda, né? Sempre tem. Esse grande artigo de merda. Que foi escrito pelo Kirk McKean na sexta-feira, dia 12 de julho. Como eu falei, o título desta matéria é Desenvolvedores de jogos, é hora de parar de ouvir os fãs. E ele já começa, né? É legal que ele já começa na defensiva. A primeira frase do artigo é Não fique bravo. Há um pouco de pérbole nesse título. Entre todos os detritos da internet, existe ocasionalmente um feedback útil. É só que a merda flutua até o topo e até ela ser tudo o que você consegue ver. Basicamente, ele tá falando que o título dele é exagerado. Tem comentários e tem feedbacks úteis sim dos fãs, mas é sempre a merda que aparece mais. É sempre a merda que flutua e é sempre a merda que vai cobrir toda a água por cima. Então eu acho que legal, né, mano? Que ele já começa na defensiva, mas também falando que, né? É sempre a opinião de merda que vai se sobressair. Já começa muito bem o artigo, né, cara? O cara começa bem pra caralho. E aí nesse artigo, que, cara, na real nem vale a pena vocês lerem, mas a gente vai trazer pra vocês de qualquer maneira, ele basicamente fala que os desenvolvedores de jogos não deveriam ouvir os fãs porque o nosso feedback tá impedindo eles de serem criativos e tomarem passos inesperados e tomarem mudanças inesperadas e evoluírem os games. Basicamente isso. Tipo, eu não posso mais opinar sobre os jogos, e isso é errado. Eu não posso dizer o que eu posso... Eu gosto de criticar uma coisa porque ela tá uma merda. É isso. Ele fala que, por exemplo... Será que... Ele começa dizendo que Mass Effect 3 foi o marco zero pra esse direito aos fãs tóxicos. E se você jogou Mass Effect 3, você sabe o quão revoltante é o final desta porra. Porque eu sou um grande fã de Mass Effect. Eu joguei todos os jogos com todas as DLCs. É uma das melhores franquias sci-fi da história. É maravilhoso. São jogos incríveis. 10 de 10. Você toma decisões no primeiro jogo, diálogos, ações, atitudes. E, cara, as atitudes que você tomou no primeiro jogo vão impactar o segundo e o terceiro. Tem personagem que, se você não for com a cara dele, ele vai acabar morrendo. E aí, ele vai ser substituído no terceiro filme por outro cara. Ou então, ele vai estar vivo desde o primeiro jogo e ele vai se tornar, tipo, um rei no terceiro jogo. E aí, tipo, vai mudar completamente a história do terceiro jogo. São coisas que, tipo, suas decisões impactam absolutamente tudo. Sem tomar um bilhão de decisões que vão moldar o universo ao seu redor. E isso vai fazer com que pessoas vivam ou morram, planetas permaneçam vivos ou destruídos, espécies sejam extintas ou salvas. É isso que Mass Effect traz. Opção. Escolha. Você molda a galáxia. Você vai salvar ou acabar com a galáxia. É muito foda. E aí você chega no final de Mass Effect 3. Sabe o que acontece? Hum? Eles viram e falam. Foda-se todas as suas decisões. A cena final de Mass Effect é você escolhendo entre três laser beams de cores diferentes. Você tem a cor vermelha, azul e verde. Spoiler warning, mas eu não vou falar o que acontece com esses lasers, mas é basicamente isso. Todas as decisões que você tomou em três jogos são irrelevantes. Por quê? No final, você só vai ter três cutscenes. Independente das pessoas que você salvou, das pessoas que você amou. Por que isso aconteceu? E por que isso aconteceu? Provavelmente porque a EA fez a BioWare ruxar pra lançar o jogo, né? A gente teve relatos de crunching e de correria na BioWare durante o desenvolvimento de Mass Effect 3, mas não dá pra negar. É revoltante. A história de Mass Effect 3, esse final de Mass Effect 3 que foi uma merda, foi um dos momentos gamers mais famosos e mais conturbados da indústria, por quê? Ninguém gostou dele. Ninguém. Todo mundo no lançamento de Mass Effect 3 odiou o final de Mass Effect. Todo mundo reclamou. Deu... Foi uma bomba tóxica na internet, não dá pra negar. Só que... O que que brotou dessa bomba tóxica? Sabe o que brotou dessa bomba tóxica, White? Hã? O que? Uma atualização gratuita da BioWare, em que eles lançaram uma DLC, que é o final estendido de Mass Effect 3. Basicamente, eles lançaram uma atualização com novas cutscenes, novas fases e uma extensão do final do jogo, em que você sabe o que acontece com cada um dos personagens que você salvou, o que você sabe o que acontece com o seu namorado ou com a sua namorada, dependendo das atitudes que você tomou, o que aconteceu com cada uma das espécies. Ou seja, todo mundo reclamou de Mass Effect 3 no final. E eles foram lá, pegaram o feedback da galera e expandiram o final pra tentar agradar e explicar mais o que aconteceu. Eu te pergunto, por que que ele tá dando o final de Mass Effect 3 como exemplo negativo, sendo que o final de Mass Effect 3 foi algo positivo? Foi uma situação em que nós reclamamos, nós nos juntamos, nós criticamos, eles acabaram fazendo uma coisa boa no final, cara? Qual que é a lógica disso? Eu acho que isso aí mostra muito bem o ponto que eu penso também. Que é a questão do... O jornalista diz claramente que, no início da matéria, é que você tem um pouco, a minoria dá um feedback bom, e a montoeira de feedback merda, o cara tá chamando a nossa opinião de merda, sobressai os caras bons, atrapalhando os desenvolvedores. Só que, nesse grande exemplo aqui do Lion, de Mass Effect, que ele disse que era negativo, e que por sinal é bem positivo, a gente vê o contrário. Porque, se não fosse o feedback negativo de todo mundo reclamando do jogo, não teria as novas cutscenes, não teria... Claro, não foi o final ideal, né, Lá? Não, porque eles não mudaram, né? Ainda continua lá os três lasers de merda, decisão horrível, mas pelo menos você sabe um pouco o que acontece sobre os personagens que você tanto gostou e criou um afeto durante a trilogia. Certo? Então, isso foi ótimo. O feedback foi ruim pros desenvolvedores? Sim. Mas de quem foi a cagada? A cagada foi do fã? Sendo que eles criaram uma expectativa pro final do jogo. Eles fizeram o primeiro muito bom, o segundo muito bom, você tem ali mudança na história dependendo das suas ações, e aí no três, foda-se tudo, mudou tudo. Vocês tão vendo como tá distorcido isso aqui do jornalista? Então, quer dizer que, aqui na Central, a gente faz pra vocês, vídeos diários mostrando principalmente a parte negra da indústria. Porque canais que falam de coisas boas da indústria, tem um monte, você pode entrar no site da Higiene Brasil aí e pegar as notícias do dia. Aposto que a maioria vai ser boa, 99%. Aquele 1% negativo, você vê aqui na Central. Porque a gente tenta trazer o que as pessoas não trazem, o que as pessoas não falam. E o que mais a gente faz aqui, e também acontece isso muito na gringa hoje em dia, é falar das coisas ruins dos jogos. Das mínimas coisas, se tem alguma coisa ruim no jogo, se a gente já fala, a chance disso mudar é muito grande. E isso é algo bom. Então o nosso feedback ao invés de ser uma merda, ele é o que tá ajudando a indústria a ser melhor. Você acha que se a gente não tivesse feito o que a gente fez com a EA, na época do Battlefront 2 com lootboxes, você acha como que estaria hoje a indústria? Hoje o desenvolvedor sobe no palco pra anunciar um game com o cu assim, ó, que não passa Wi-Fi, velho. Se ele falar alguma coisa de microtransação, ele tá fudido. O jogo dele vai ser totalmente boicotado. A galera vai hatear um monte. Então a galera tem medo agora da gente. Porque o consumidor sempre tem razão. Sempre vai ter, cara. Se você fizer... Ele deu outro exemplo aí do Metal Gear, lá. Que você jogava o segundo game com outro personagem que ninguém gostou. E aí o que eu falo pra você? Os fãs reclamaram. E se a porra do Metal Gear, o próximo jogo, fosse com esse personagem que todo mundo odiou? O que ia acontecer? Ninguém ia comprar, velho. Os desenvolvedores... O estúdio foi lá, tirou esse cara de novo, colocou o personagem que todo mundo gostava, o Snake. E aí? Todo mundo voltou a comprar. E pronto, velho. Então a gente tá fazendo algo bom. Nosso feedback sempre é bom. Até o mais... O hater lá, o cara que tá xingando a produtora. É um feedback bom. Sempre vai ser. Exato. Porque a gente tá moldando a indústria, cara. A realidade é que você tem que fazer o que o consumidor quer. Você tá pagando por esses jogos. Você tem o direito de criticar e falar eu gostei disso, eu não gostei disso. Isso daqui tá uma merda. Muda essa porra. Liberdade criativa eles têm que ter, sim. Liberdade criativa eles têm. Mas isso não quer dizer que a gente não vai reclamar de alguma coisa. Exato. Porque se você promete... Eu até tava falando com o Lion isso um outro dia aí. A indústria, cara, os desenvolvedores chegam e eles dizem o seguinte. Ah, o meu jogo vai ter multiplayer. Aí no menos Sky vai lá e lança 100. Quem é que mentiu? Então não prometia. Se você... Até no artigo ele fala alguma coisa desse tipo. que era... Ah, mas às vezes na produção do game temos problemas, não sei o que, que tem que retirar coisa. Mano, se você tem que retirar alguma coisa que você prometeu, você fala, galera que fez pré-venda, vocês têm direito de pedir reembolso. Porque a gente não vai conseguir entregar isso aqui. Ou você fala, vamos adiar o jogo por mais um ano. Porque a gente precisa terminar isso aqui que a gente prometeu. Não façam o que vocês fazem de dar downgrade, de tirar funcionalidades. Isso é vocês, as produtoras, que fazem errado. E não o público de reclamar depois. Isso é safadeza, velho. É safadeza. E ela vai querer menosprezar o nosso feedback. Saca? Vai querer menosprezar a nossa opinião. Ele vira e fala que em outras mídias isso não existe. Que essa questão de a gente ir lá e reclamar, isso nunca ia acontecer. Por exemplo, Game of Thrones. Todo mundo reclamou da última temporada de Game of Thrones. Fizeram petições para refazer, regravar a última temporada. Mas a HBO nunca vai fazer isso. Porque é uma ideia absurda. Eu achei engraçado que ele dá esse exemplo do Game of Thrones. Só que, o que tem a ver uma série com um videogame? Veja bem. Por que a HBO, mesmo que ela quisesse, ela não vai refazer a última temporada de Game of Thrones? Sabe por que, White? Hã? O que vai ter que? Por quê? Vai ter que remontar todos os sets, vai ter que recontratar todos os atores, vai ter que refazer todos os roteiros. Cara, não dá pra simplesmente, ô, beleza, vou começar a trabalhar alguns meses aqui e vou refazer. Vou fazer de novo. Não. Acabou, velho. Acabou, acabou. Os atores que você contratou, você nem sabe se eles vão querer voltar pra fazer o papel. Até o filme do Sonic agora, velho, só pra mudar o 3D os caras tiveram que adiar meses. Exato. Sabe? Então, é uma mídia completamente diferente. Séries, filmes, cinema em geral, não é videogame, cara. Um videogame, se a gente não gosta de alguma coisa do videogame, se a gente acha que tá ruim, se a gente reclama, eles têm a opção de ir lá e atualizar. Olha que incrível, a gente vive numa era digital. Depois do lançamento. Vive numa era digital em que dá pra você consertar bugs, dá pra você modificar conteúdos, agregar novas fases, novas cutscenes, novas coisas. Não é uma coisa que dá pra fazer com o Game of Thrones, caralho. E ele, inclusive, falou do caso do Sonic. Ele falou, né, que tipo, ah, você também vai poder falar do caso do Sonic, agora estamos dando aparência devido às críticas. mas novamente a multidão dos videogames novamente. Ou seja, ele fala que é a galera gamer que é chorona, é o gamer que é reclamão, é o gamer que é o crítico, que é o babaca. Sendo que, fala sério, alguém gostou do visual do Sonic? Não. Todo mundo reclamou. Não vai mudar? Sim. Isso é bom? É ótimo? Oxi. A produtora ia ganhar dinheiro com as salas de cinemas vazias? Claro que não. Agora ainda tem uma possibilidade do filme ainda render um dinheiro. Então, cara, eu não consigo compreender a perspectiva desse artigo aqui da VG247, que o cara fala que, tipo, os desenvolvedores não têm que ouvir o nosso feedback, não têm que ouvir os fãs, porque nós não desenvolvemos jogos. A verdade é que quem consome videogame não sabe como é por trás das câmeras, não sabe como que é desenvolvido um videogame. Mas é aquela coisa, eu não preciso saber... Ah, agora é desenvolvedor explaining agora. A gente não é desenvolvedor, a gente não tá no nosso lugar de fala. É basicamente isso. Tipo, cara... Eu vou apelidar ele de Kéfera. É o Kéfera do mundo dos games, cara. Porque, na moral, não é porque você não sabe como fazer um modelo 3D de um personagem, animar ele, fazer um rig e tudo mais, que você não tem o direito de falar que as animações do Mass Effect Andromeda são uma bosta. Porque, adivinha só, são uma bosta. Tanto é que ele defende Mass Effect Andromeda nesse artigo, falando que Mass Effect Andromeda foi um jogo derrubado por GIFs. O foco no desenvolvimento foi criar mundos e planetas e aprender a usar um mecanismo novo. Mas... Prometeram e não entregaram. Mas... Derrubaram isso por causa de um GIF, por causa das animações horrorosas. É, não foi porque o jogo tava quebrado, né? Não, não foi porque o jogo tava quebrado, o jogo tava vazio, o jogo tava... Não foi porque o estúdio tomou um expose recentemente pelo Jason Schreier que teve problemas gigantes no desenvolvimento. Não, foi por causa de GIF, foi por causa da... Nossa, nós somos os vilões, White. Nossa... Eu fui no Twitter, eu falei que eu não gostei do jogo, eu estraguei Mass Effect Andromeda. Desculpa, gente. Que pecado, que pecado, né? Mano, eu não sei nem o que dizer sobre esse cara, sobre esse artigo, que como eu falei, não vale a pena... Mano, nem vale a pena ler. A gente vai deixar na descrição, vai estar na fonte, mas, mano, nem vale a pena perder o seu tempo. Porque, assim, é tanta asneira, é tanta bosta que tá sendo falado nesse artigo que chega a ser revoltante, cara. O cara falar que os caras têm que parar de ouvir o nosso feedback porque a gente tá interrompendo eles de, sabe, trazer novidades e seguir em frente. Mano, o que... Vamos aceitar qualquer bosta que eles botam pra gente? É, basicamente isso. Vamos aceitar a Enter por 300 reais aí? Todo mundo que comprou, principalmente a galera que vem aqui na central e fala, pô, cara, se eu tivesse visto os vídeos de vocês, eu não teria comprado Enter. Né, vamos fazer isso? Vamos ficar perdendo dinheiro? Você deve ser um jornalista muito bem pago e também você deve receber joguinho da empresa pra poder testar. Pra você, tanto faz, né? Ah, se o jogo for ruim, pelo menos eu ganhei, eu não gastei meu dinheiro, tanto faz. Deixa o desenvolvedor fazer o que ele quiser. Aí é fácil. Eu também recebo jogo aqui de empresa e nem por isso eu deixo de falar mal. Então, é um absurdo, cara. É um absurdo. Eu fico com medo e a gente tá trazendo esse artigo pra vocês por quê? Além de ser, né, um absurdo, ser mais uma asneira que jornalista tá falando do mundo dos guinhos, que não sabe do que tá falando, que tá falando aí bosta, é porque eu tenho medo, vou falar bem honestamente, tô passando isso pra vocês porque eu tenho medo de isso virar trending, entendeu? Hoje, é um artigo na VG24. Amanhã pode ser um vídeo na IGN. Depois de amanhã, um artigo do Jason Schreier na Kotaku. Quando você vê essas mídias jornalísticas, esses jornaizinhos, tão falando que o seu feedback tem que ser deixado de lado que os desenvolvedores não tem que ouvir a gente. Sendo que não, eles têm sim que ouvir a gente, eles têm sim que respeitar a gente e você é o consumidor, você tá pagando por isso, você tem total direito de reclamar, de falar o que tá certo e o que tá errado. Porque se você não gostar, você não compra e se você não comprar, eles que se fodem. Então, é total asneiro o que foi dito aqui nesse artigo, total absurdo e a gente tem que falar isso pra vocês, a gente tem que passar isso pra vocês porque se isso virar padrão, se você começar a ver artigos assim toda hora, você já tem que ficar ligado, já tem que ficar se policiando que eles vão tentar tacar essa ideia em você e fazer você aceitar isso, cara. Que o seu feedback não importa, porque vocês são tóxicos, porque vocês não sabem desenvolver jogos, porque vocês não sabem o que vocês estão falando. Cara, você sabe o que você tá falando, você tá pagando por isso, tá pagando por esse produto e você mais do que ninguém tem total direito de ir lá e reclamar e lutar pelo melhor. Eu venho aqui todo santo dia com o White reclamar, falar os podres do mundo dos games e mobilizar vocês pra compartilhar essas notícias pra gente poder mudar o mundo dos jogos, pra gente voltar a ter um mundo em que os desenvolvedores, as publishers respeitam a gente, não ficam metendo progressão baseada em notebooks, não te obrigam a gastar 300 reais pra poder ter todas as DLCs da porra do jogo, pra gente poder ter jogos decentes, jogos bons de verdade e não jogos que são feitos, cortados em 30 partes e vendidos em DLC separadamente, sendo que podia estar tudo lá day one, no dia de lançamento completinho. Então a gente tem que se mobilizar sim, a gente tem que reclamar sim, e eles tem que nos ouvir sim, porque senão é boicote, cara, e aí vai sobrar pra todo mundo. Isso pra mim, na real White, eu acho que é só um artigo que esse cara tá fazendo pra chamar atenção, porque como vocês... Tanto é que no início ele já fala ali, né? É uma hipérbole. Ai, meu título é clickbait. Ele mesmo admite que é um clickbait. E por que que isso tá acontecendo? Galera, vamos falar a real. Jornalismo gamer tá morrendo hoje em dia, não dá pra negar, tem um declínio. As pessoas não acessam mais a IGN, a Kotaku, esses sites de notícias, pra ficar pegando a nossa oportunidade. preferem ver a gente e o David Jones. Preferem ver eu, preferem ver o White, preferem ver o Dava Jones, preferem ver o Clint Price, Upper Action, Young Yeh. Eles preferem ver youtubers que estão passando a informação, dando a opinião deles, alguns... E verdadeira, né? E não puxando o salto. Alguns são isentos, outros ficam em cima do muro, outros dão a sua opinião, outros são extremos. Caso da Central, um desses. Eu não gosto, eu não sou isentão. O que eu acho que tá errado, eu falo aqui mesmo. E é por isso que vocês estão aqui. Vocês estão aqui pra ouvir a nossa opinião, porque vocês acreditam que a gente pensa da maneira que o consumidor pensa. E mesmo se você pensar diferente da gente, no próximo vídeo que você vier, provavelmente você pode concordar com a gente. Exato. A gente não vai concordar sempre aqui. E mesmo que você não concorde em nada, você ainda tá sabendo das notícias pela gente. Então, não dá pra negar que a mídia jornalística hoje em dia tá em decadência. Esses caras tão fazendo de tudo pra tentar se manter em alta. Tão fazendo clickbait, tão fazendo esses títulos chamativos, tão fazendo essas matérias absurdas, tão tentando tacar polêmica em cyberpunk, falar de racismo, tentar falar de preconceito com LGBT, tentando fazer qualquer coisa pra tentar se manter irrelevante. Sendo que a realidade é que é difícil se manter relevante numa indústria que tá tão decadente com tanta falta de respeito, não é mesmo? Então, pessoas, é um aviso. Fica de olho. Tome cuidado com essas matérias. Essas matérias, hoje em dia, os jornalistas estão cada vez menos em cima do muro. O papel de um jornalista era vir, dar a notícia e ficar isento. Só trazer a verdade. Sendo que a verdade é que em 2019, essa verdade nunca é 100% real. Sempre tem uma opinião, sempre tem uma omissão de fatos, sempre tem uma perspectiva que tá sendo dada. E o pior, o cara que faz esses artigos, o cara que passa a notícia, nunca fala que ele vai dar a opinião dele. Ele só vai lá e mistura. E você não sabe o que é qual. Portanto, tome cuidado, fique de olho e vamos sempre analisar muito bem o que esses caras estão passando. Porque senão, quando você menos perceber, você vai estar ficando com o rabo entre as pernas e pensando que não tem por que reclamar ou criticar. Os desenvolvedores não vão me ouvir mesmo? Mas você tem poder. Sua opinião tem poder. Sua voz tem poder. E a gente pode mudar o mundo dos games juntos. Então vamos ficar juntos, vamos reclamar e vamos questionar tudo. Beleza? Galera, qual que é a sua opinião em relação a esse artigo? Você concorda, discorda? Você acha que em partes ele está certo? Deixe a sua opinião nos comentários. Bora debater junto, beleza? Não se esqueça também de se inscrever e clicar no sininho de notificações, assim você não perde nenhum upload aqui da Central. Enfim, quem falou que vocês foi o Lion White. Muito obrigado pela sua atenção. Espero que vocês tenham um ótimo dia. Uma boa sorte nos campos de batalha e até mais. Valeu.